Olá pessoal, hoje eu vim aqui mais uma vez Mostrar para vocês um passo a passo de reciclagem de latas Olha só como está fofo Eu estou totalmente apaixonada Eu espero que também vocês gostem Pode ser um porta lápis, canetas Quanto também um vasinho de flores Olha só Que lindas E você pode estar decorando o seu quarto, o seu ateliê Ou até mesmo uma festa que vai ficar super joia Aqui eu também tenho essa garrafinha que eu vou ensinar no próximo vídeo Então fique ligadinhos para vocês estarem aprendendo a fazer esse passo a passo Esse daqui eu vou estar utilizando para o meu aniversário Que vai ser no final do ano E vocês vão ficar ligadinhos de tudo o que vai acontecer por aqui, tá bom? Então se você quiser aprender como fazer Continue assistindo esse vídeo Não esqueça de dar super like Não esqueça de deixar bastante comentários para mim E é isso Vem comigo! Você vai precisar de Uma lata Aqui eu já arranquei o rótulo Linha de crochê Da cor de sua preferência Como as outras eu já fiz colorida Eu vou estar utilizando Essa branca Uma renda Um molde Uma tesoura Um pincel para o aplique da cola Uma tampinha Uma vasilinha Um pratinho Para estarmos colocando a cola E cola branca Bom, é muito fácil Com a cola e um pincel Vai espalhando a cola Sobre toda a superfície da lata E depois Coloque a linha E enrole Bem apertadinho E vai enrolando Depois de enrolar uma boa parte Vai puxando Para que colhe uma na outra Então pessoal Aqui eu já estou praticamente finalizando Então A última camada aqui Passe muita Muita cola E faça o mesmo procedimento De estar enrolando a linha E sempre vai apertando Para ficar bem grudadinho Como eu já havia falado Vou aplicar Bastante cola ao final Pode passar cola por cima da linha Porque ela Quando secar Ficará transparente E mesmo assim Nós vamos estar colocando A rendinha Então nem vai aparecer Se ficar alguma imperfeição E assim ficou a nossa latinha Como o auxílio da cola quente Vou estar aplicando Um pouco da cola O resultado Será isso E com a minha Barbie Já colada Usa o lacinho Vou centralizar E colar aqui Então amores Esse foi o resultado final Eu espero que vocês tenham gostado Esse eu fiz com o tema Barbie Ficou super fofo Bem neutro Uma cor bem tranquila Então é isso Fiquem ligadinhos Se não for inscrito Inscreva-se Para receber atualizações De novos vídeos Que eu estarei postando aqui De reciclagem No decorrer do tempo E outras mais Dicas Então Beijinho E tchau tchau Tchau